Música Olá, sejam bem-vindos. Está começando o programa Ponto de Encontro, exibido pela TVB Band Litoral. E eu fico muito feliz com a sua companhia aqui com a gente hoje, porque o papo de hoje é sobre a alimentação saudável. E sobre isso, é claro que eu vou conversar com a nutricionista Isabela Zaitun, que já está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Isabela! Obrigada! Muito bom ter você aqui, viu? Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Imagina, para a gente é um prazer. Queria já começar te perguntando se existe diferença, Isabela, entre nutrição e alimentação. Então, a alimentação, ela é o ato de comer, né? Ela é um ato voluntário e consciente. Incluir desde o que você vai comer, quando você vai comer, com quem, que horas, né? E já a nutrição, ela é um ato involuntário. Começa a partir do momento que você coloca o alimento na boca e aí entra em ação o sistema digestório, né? E aí, dependendo do que você colocou, a gente vai ter a nutrição do nosso corpo, né? Toda comida tem nutrientes e aí depende se você está nutrindo o seu corpo com coisas boas ou com coisas ruins. Agora, eu queria saber de você, Isabela, quando você monta um plano alimentar, aquele momento que você fala assim, tive sucesso no meu trabalho, o que tem que ter nesse plano alimentar? Então, na verdade, isso é bastante subjetivo, né? A gente fala na nutrição muito a palavra depende, porque depende do objetivo do paciente, das comorbidades, dos exames, tanto bioquímicos quanto antropomédicos, né? E também depende muito da adesão do paciente. Então, eu falo que o melhor plano alimentar é aquele que o paciente consegue fazer. Exatamente, muito legal. E quando a gente fala assim, em pressão estética, né? Muitas pessoas devem te procurar também pela questão estética, não só pela questão da saúde, mas a gente vai se aprofundar mais nesse assunto. Essa pressão estética, a endemasia, ela pode gerar alguns tipos de distúrbios alimentares? Sim, então, o transtorno alimentar, ele é inadequação no consumo, no padrão ou no comportamento alimentar, que pode gerar uma piora da saúde física, da qualidade nutricional dessa pessoa, né? E também do funcionamento psicossocial. Os transtornos alimentares, qualquer tipo de transtorno, é causado, em sua maioria, um dos motivos, né? Pela preocupação excessiva com o peso, com o corpo, com a imagem, né? Tanto por uma pressão familiar, quanto da mídia, quanto social e quanto do próprio indivíduo, né? A gente costuma se cobrar muito. Então, a pressão estética, ela pode sim gerar qualquer tipo de transtorno alimentar, principalmente bulimia, anorexia. E você tocou num ponto muito legal, que você falou sobre a pressão que muitas vezes pode vir de um familiar, né? Que é de onde a gente menos espera, né? Essa relação, em alguns casos, pode ser tóxica? Quer dizer, às vezes o familiar pode incentivar o desenvolvimento de algum transtorno como esse, de maneira inconsciente? Pode sim. É muito comum, né? A gente ter ao nosso redor pessoas que a gente gosta, que a gente admira, que a gente cresce junto, né? Que se tornam tóxicas pra gente, né? Que comentam demais sobre o nosso corpo, que cobram demais. Não só sobre o corpo, né? Em todos os aspectos da nossa vida. Então, nossos familiares, infelizmente, podem sim ser tóxicos pra gente. E é importante a gente saber identificar quem são, né? E tentar diminuir o espaço que a gente dá pra essas pessoas na nossa vida. Muito legal isso que você falou. Até porque a pessoa não faz isso por maldade, né? Quer dizer, se é uma pessoa que nos ama, ela às vezes dá um toque, fala alguma coisa, porque ela acha que a gente vai ficar mais feliz com aquela dica que ela tá dando. Mas a gente precisa tomar esse cuidado, né? Exato. Isso tá no nosso inconsciente, né? De todas as pessoas. Infelizmente, a gente tem muita mania de palpitar no corpo alheio. É verdade. Mas você falou uma coisa muito, muito legal. Que é o seguinte, a gente é que determina até onde a pessoa pode ir, né? Não só com o familiar, mas também com a sociedade. A gente conversou aqui na semana passada com a Ana Deter, ela é psicóloga. A gente falou bastante sobre bullying. E ela tocou no mesmo ponto que você, né? Quer dizer, a gente que permite até onde isso pode acontecer, né? Por isso é importante o autoconhecimento, né? Exato. Por isso é importante o autoconhecimento e o amor próprio. Porque é só a partir da gente tendo certeza de quem a gente é, da gente amando quem a gente é, que a gente vai conseguir lidar com esses comentários, né? É. E a gente vai conseguir não deixar com que isso nos afete tanto. Agora, quando um paciente chega pra você, Isabela, como é que você identifica se ele tá te procurando porque realmente ele precisa melhorar a saúde dele ou se, na verdade, ele tá sendo vítima de uma pressão estética, social, como essa que a gente tá falando. Porque você já deve ter um feeling apurado em relação a isso, né? Sim. Um olhar clínico, né? Às vezes é muito fácil de identificar isso, na verdade, né? Você vai conversando com o paciente e ele fala que o motivo dele pra essa consulta é o emagrecimento, né? E aí você pergunta por que ele quer emagrecer e aí começa a falar, né? Ah, pressão da família, pressão estética, não quero ser gordo, não acho bonito ser gordo, né? Existe muito isso. Então, às vezes é muito fácil, muito simples de identificar, né? É uma pessoa que realmente ela chega só falando da estética e em momento nenhum ela tá preocupada realmente com a saúde. Ela não tá preocupada se esse peso dela tá afetando de alguma forma a saúde dela ou não, né? Ela tá preocupada com isso esteticamente. A gente tá falando, então, de um caso que a pessoa pode estar sendo vítima de body shaming? Primeiro, o que é body shaming? Pra as pessoas entenderem. Body shaming, tradução livre, significa vergonha do corpo. Então, quando você pratica body shaming, você tá tornando o corpo do outro uma vergonha, né? Então, quando você fala, nossa, olha ali que pessoa gorda, olha suas celulites, olha suas estrias, isso é body shaming. Olha, assim, você foi num extremo, eu acredito, mas tem coisas que vêm antes disso, né? Às vezes a pessoa emagrece, a pessoa que sempre foi gordinha, aí ela emagrece. Aí você fala, nossa, você tá linda. Isso é um estímulo ao body shaming ou não? É um comentário inofensivo? Então, assim, depende muito, né? Depende da pessoa, porque, em primeiro lugar, a gente não sabe por que essa pessoa emagreceu. Ela emagreceu saudável, ela emagreceu porque ela quis, ou ela desenvolveu transtornos alimentares, ficou doente e por isso que ela emagreceu, né? Então, esse comentário pode, sim, ser um body shaming pra essa pessoa, ou não. Ou ela pode levar na boa, né? Falando que aquilo realmente foi o objetivo dela, então ela tá feliz de ouvir um comentário desse. Legal. E você acredita que as redes sociais, quer dizer, redes sociais, a gente tá trabalhando com o visual, com a imagem, né? Elas contribuem, elas ajudam, na verdade, ou elas atrapalham o teu trabalho como nutricionista? Que zela pela saúde, não pela estética. O meu trabalho, eu acho que ajuda bastante. As redes sociais me ajudam bastante, assim, a propagar o meu trabalho, né? Fazer a minha propaganda, entre aspas, né? Porque aí eu posto o meu pensamento e quem se identifica comigo fica ali, né? Mas eu acho que também as redes sociais, no geral, elas podem prejudicar o meu trabalho como nutricionista, o meu trabalho de fazer um plano alimentar pra aquela pessoa, porque às vezes ela já vem com uma ideia pré-pronta do que ela quer, né? Às vezes ela fala, ah, eu quero a dieta tal, eu quero fazer não sei o quê. E às vezes não é bem assim, né? Então isso acaba um pouco prejudicando. Por que que te procurou, né? Você já tá com a dieta pronta, né? Exatamente. É que a gente observa também muitos influenciadores, às vezes, né, Isa, que postam dietas que eles estão fazendo. Muitas vezes essas dietas são bastante restritivas, né? Como é que você vê esses casos? Porque a pessoa não é nutricionista, ela é influenciadora. São duas profissões diferentes, né? Exato. Como é que você vê isso? Então, foi que nem o caso da Rafa Kalimann, né? Que ela postou esses tempos, que a nutricionista dela cortou diversos grupos alimentares da dieta dela e ela tava passando fome. E aí foi o que eu falei no meu Instagram. Essa dieta, esse plano alimentar não vai dar certo, porque a paciente já se mostrou que não tá gostando, né? Já se mostrou insatisfeita com esse plano. E outra coisa, ela expondo isso, ela mostra pras pessoas que, assim, ela já tem um corpo perfeito, a Rafa Kalimann. Ela já é magra, né? Um corpo perfeito à vista da sociedade, que eu digo, né? Porque ela é magra, ela é malhada. E aí, isso faz com que as crianças, os adolescentes que seguem ela pensem assim, se ela, que já tem esse corpo, precisa restringir tanto, imagina eu, né? Então, isso pode causar muitos problemas nas pessoas que seguem ela, que ela nem imagina. E, assim, a gente tá falando do body shaming, que é um movimento que começou na internet, né? E tudo mais. Existe algum movimento oposto a ele, proporcional? Quer dizer, um movimento positivo, vamos dizer assim, que estimule a pessoa a ter um corpo mais livre, a ser feliz com o próprio corpo, sem se comparar com os demais? Então, existe o body positive. O body positive, em tradução livre, ele significa corpo positivo. Que é o quê? Você olhar pro seu corpo com mais carinho, com mais atenção, com mais cuidado, né? É você acolher o seu corpo, é você perder, deixar de lado esses padrões do que é feio, o que é bonito. A ideia principal é que todos os corpos são bonitos acima de qualquer coisa. Muito legal. Pra gente encerrar esse bloco, posso fazer um joguinho com você? Pode. Eu vou te falar uma frase e você vai completar essa frase. Pode ser assim? Vamos lá? Tá bom, vamos lá. Tá preparada? Tô. Vamos lá, então. Ser saudável é ser... Ser saudável, eu acredito que ser saudável é ter amor próprio, né? Não é nem ser alguma coisa, é você ser quem você é, na verdade. É você descobrir o que você é, descobrir quem você é, descobrir quem você quer ser e parar de ir tanto pela sociedade, né? Parar de buscar tanto uma aceitação dos outros e começar a se aceitar em primeiro lugar. Eu acredito que esse é o primeiro passo pra gente se tornar uma pessoa saudável. Muito legal. Próxima frase. Um corpo bonito é um corpo... É um corpo feliz, né? Um corpo bonito é um corpo que mora uma pessoa feliz dentro dele. Não adianta nada você ter um corpo lindo e ser uma pessoa infeliz. Muito legal. Última frase. Numa dieta vegana, não pode faltar... Não pode faltar leguminosas, grãos, legumes, frutas e verduras. Porque numa dieta vegana, onde você não tem a presença de proteínas de origem animal, então faltam alguns aminoácidos na sua alimentação e algumas vitaminas e minerais, né? Então, com arroz, feijão, legumes, frutas e verduras, você supre essas necessidades. Quanta curiosidade e quanta coisa interessante, né, gente? A gente vai pro intervalo e voltamos num minuto. Você não sai daí. Voltamos com o programa Ponto de Encontro, hoje com a nutricionista Isabela Zaitun, que tá aqui batendo papo com a gente. Isa, eu já quero começar sabendo de você. Quando foi que você se deu conta de que a sua missão era cuidar da saúde nutricional das pessoas? Então, na verdade, eu entrei na faculdade de nutrição meio do nada, assim, né? Eu resolvi, de um dia pro outro mesmo, que eu queria fazer nutrição. Inclusive, já tinha até começado o ano letivo. Mas aí, quando eu tive a matéria de dietoterapia, eu me identifiquei bastante. E foi o que me levou a fazer a pós-intrução clínica avançada que eu faço hoje. Eu gosto muito dessa parte de tratar ou prevenir doenças, né, através da alimentação. E quando eu comecei o meu Instagram também, comecei a falar mais sobre pressão estética, gordofobia. Comecei a abordar mais esses assuntos. Muitas pessoas começaram a se identificar com o que eu falo, né, e começaram a falar que o meu conteúdo tem ajudado muito elas a ver a nutrição de uma forma diferente. Então, foi agora que eu comecei a ver isso, né, que é isso que eu realmente quero. Isso é muito legal. E você falou do seu Instagram, eu te sigo, eu acho maravilhoso o seu Instagram. O que eu acho muito legal é isso, é porque você dá um 360, na verdade, na vida da pessoa, positivamente. Porque você cuida não só da nutrição, mas também da questão psicológica, emocional, né. Você falou que isso começou através das primeiras postagens que você fez, sobre gordofobia e tudo mais. Mas o que te motivou a começar a fazer essas postagens? Então, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito ativista, assim. Eu sempre defendi muito o direito de todas as pessoas, né. Só que eu nunca tinha parado pra pensar no lado da gordofobia. Eu nunca tinha me manifestado sobre isso, nunca tinha estudado isso, nem nada do tipo. E aí, eu comecei a seguir ativistas gordos, né. Inclusive, a Alexandra Gurgel é a que mais me inspira, assim. É a pessoa que eu mais me identifico. E eu comecei a ver a necessidade de falar sobre isso, né. Eu acho que é um assunto muito urgente, que a gente precisa tratar agora. E isso tem tudo a ver com nutrição, né. Tem tudo a ver com saúde. Porque a nutrição não é só estética, não é só o alimento que você coloca na sua boca. A nutrição envolve saúde. Saúde envolve a sua saúde física, mental, social, tudo, né. É um todo. Então, é agora que eu comecei a ver a importância da gente falar sobre isso. E a gente tá falando bastante hoje do ponto de vista dos gordos, né. A gente falou sobre gordofobia, o body shaming, que não se vincula somente ao gordo, né. Também a pessoa que se acha magra demais e se sente envergonhada por isso. Existe um público específico que te procure mais? Então, normalmente são mulheres, né, que se identificam com o que eu posso, que se identificam com essa nutrição mais humana, né. Porque eu acho que hoje as pessoas têm muito medo de nutricionista, porque elas acham que o nutricionista vai cortar tudo, né. Vai deixar de você comer nada. E eu mostro uma nutrição diferente no meu Instagram, né. Eu quero que a pessoa goste do plano alimentar que eu fiz pra ela, que ela tenha prazer nisso. Porque é uma coisa que eu quero que ela leve pra vida e não que ela faça por um tempo, né. Então, normalmente são mulheres que viram no meu Instagram, né, na minha forma de trabalho, uma forma mais fácil de alcançar aquilo que elas querem. Muito legal. E manter, né. Já que você tocou nesse assunto, né, do que cortar, o que o nutricionista vai cortar, meu Deus, será que eu vou conseguir? Vamos jogar aqui um joguinho chamado mitos e verdades sobre nutrição, pode ser? Tá bom, vamos lá. Vamos lá, então. Primeira questão, cortar carboidrato. Emagrece? Assim, vamos lá. Pra você emagrecer, você precisa estar em déficit calórico. Ou seja, você precisa comer menos do que você gasta. Se você corta o carboidrato, você automaticamente está comendo menos, né. Então, pode ser que sim, que a priori você emagreça. Só que cortar carboidrato, eu acredito que não seja a melhor estratégia, porque não é uma coisa que a gente consegue manter por muito tempo, né. Você restringe muito e a restrição gera convulsão. Então, isso vai te dar desejos, vai ficar com mais vontade de doce, vai ficar com mais vontade de massa, mais vontade de comer. E então, na hora que você pegar pra comer mesmo, você vai comer tudo que você estava restringindo nesse tempo, né. Então, vai acabar não adiantando. Tu colocou uma câmera na minha casa nos últimos meses, porque você falou da minha vida. Infelizmente, muitas pessoas fazem isso, né. Você falou exatamente o que eu acabei de passar. Eu fiz uma dieta recentemente super restritiva, me arrependo de ter feito a dieta, e aconteceu exatamente o que você falou. É muito bom, né. É, eu fiquei, eu não podia comer açúcar, não podia comer um monte de coisa. Depois, quando eu tive uma semana de folga, vamos dizer assim, eu comi o dobro do que eu teria comido se eu não tivesse de dieta. Exato, é por isso que existe o efeito sanfona, né. Porque quando a gente volta a comer, a gente come muito mais do que a gente estava comendo antes. Então, volta tudo, né. É verdade. Segunda questão, contar calorias, funciona? É, funciona. Digamos assim, funciona. Porque você vai estar comendo o tanto que você precisa comer. Só que a questão é, é saudável a longo prazo? Porque você está contando calorias comendo o quê? Comendo chocolate? Comendo lanche todo dia? Ou você está comendo comida de verdade, né? Depende muito disso também, da qualidade da sua alimentação, e não só da quantidade. Então, pode funcionar mais para a sua saúde e pode não ser bom. Legal. Continuando aqui com mitos e verdades sobre nutrição. Ingerir bebida alcoólica prejudica a hipertrofia? Prejudica. A bebida alcoólica, ela tem muita caloria, né. E ao contrário do que muitos pensam, ela não ajuda a dormir. Ela atrapalha o sono. E o sono é um dos principais fatores para a saúde, né, e para a hipertrofia. Também para a perda de peso, né, porque a falta de sono gera mais fome, afeta os hormônios da fome da sociedade. Então, atrapalha sim o emagrecimento ou a hipertrofia. Muito legal. Continuando aqui com a nossa interação com o telespectador, tem algumas perguntas aqui de telespectadores também, que souberam que você estaria aqui com a gente e mandaram perguntas. O Luan, de São Vicente, está perguntando. Tenho vontade de comer doce o dia todo. Como posso controlar isso? Eu fiz um post, acho que semana passada, sobre isso no meu Instagram. Para você sentir menos vontade de comer doce, você tem que ter na sua alimentação todos os seis sabores, que a gente chama de o sabor doce, o sabor azedo, salgado, a destringente, a pungência e o amargo. E esses sabores, eles estão presentes numa alimentação rica em vitaminas, minerais, ou seja, legumes, verduras, leguminosas, grãos, carnes, se você não for vegetariano, né? Então, a sua alimentação, ela tem que ter tudo isso. Outras dicas também, para diminuir a vontade de doce, você pode tomar um copo de leite morno no café da manhã, ou então você pode tomar uma xícara de água morna com umas gotinhas de limão e mel, que diminui essa vontade de doce. E você também tem que ver de onde está vindo essa vontade de doce, né? Se não é uma questão psicológica, né? É, às vezes ansiedade, né? Alguma questão que você está tentando compensar com alguma coisa. É verdade, além do hábito. A Flávia de Guarujá está perguntando, como posso identificar se sou intolerante à lactose? Parece que ela estava ouvindo a sua resposta anterior, né? Que você falou sobre o leite. Então, na verdade, a intolerância à lactose, ela tem que ser feita em um exame, num laboratório, né? Porque hoje é muito comum falar que a gente tem intolerância, mas às vezes não é uma intolerância real, né? Às vezes é só, assim, um gás, um desconforto abdominal. Mas isso deve ser feito num laboratório para ver se você tem intolerância ou alergia, ou se você não tem nada, se é só uma dificuldade mesmo e é só diminuir a quantidade de lactose ou parar de tomar leite e comer só os derivados, que já melhora. Última pergunta do telespectador, a Ana Paula de Santos está perguntando, Eu tenho vontade de parar de comer carne. Qual a forma mais saudável de eu começar? A forma mais saudável é respeitando o seu corpo, ou seja, não querendo tirar tudo de uma vez. Começa aos poucos, tirando primeiro carne vermelha. No dia que você tiver vontade de comer, ainda come. Depois, quando você já estiver acostumado, sem carne vermelha, tira frango, depois tira peixe. Vai tirando aos poucos, né? Não adianta nada a gente fazer, nada de forma abrupta. Porque a gente não aguenta, né? Chega uma hora que vai dar vontade e aí você vai voltar a comer tudo de novo. Você falou em forma abrupta, né? Eu lembrei de jejum intermitente, né? Está na moda agora. As pessoas que querem emagrecer estão fazendo muito jejum intermitente. Funciona? Você recomenda? Como acontece? Então, o jejum intermitente é um método de emagrecimento que visa intercalar períodos em jejum com períodos de alimentação, né? E assim, funcionar ele pode funcionar, só que o emagrecimento resultante dessa prática, ele pode não ser sustentável. Por quê? Como você fica um tempo sem comer, o seu corpo entende isso como uma privação. Depois, quando você volta a comer, ele vai armazenar o máximo de energia que ele puder, porque ele vai achar que ele vai ficar em privação de novo, né? Dependendo do perfil físico e psicológico do paciente, até dá para aplicar esse método durante algum tempo, né? Tem profissionais que gostam de trabalhar com jejum. Eu, particularmente, não gosto. Mas dá para fazer, né? E também não tentem nunca fazer em jejum intermitente sem acompanhamento nutricional, porque pode causar diversos problemas de saúde, desde desnutrição até dificuldade de concentração, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que sempre ter um acompanhamento nutricional. Tem um dado que é muito legal, que diz que as pessoas nunca investiram tanto em atividade física. Ou seja, nunca fizeram tanta academia, tanto crossfit. Isso é muito bom, porque as pessoas estão cuidando também da saúde. Mas em paralelo a isso, as pessoas estão suplementando muito mais também, né, Isa? Qual o cuidado que tem que ter, né? Quando a gente fala em suplementação, a gente está falando em proteína, creatina, aminoácidos, né? Isso pode prejudicar em excesso? Então, a gente tem que lembrar sempre que a suplementação não substitui a alimentação, né? Então, a alimentação deve ser sempre a primeira opção. Se mesmo assim você não consegue atingir as suas necessidades só com a alimentação, então aí a gente entra com a suplementação, né? Mas a suplementação, ela também deve ser supervisionada, porque o excesso pode causar intoxicação e efeitos colaterais. Além de prejudicar a absorção de outros nutrientes e comprometer também o funcionamento dos rins e do fígado. Olha, tá vendo? Pode causar danos sérios, então, né? Sim, pode mesmo. Tem que tomar cuidado. Então, se a pessoa for suplementar, é importante procurar um profissional e não simplesmente ir na loja... Com certeza, não fazer cabelo, né? Tá. Não simplesmente ir na loja e comprar o suplemento, né? Exato. E pra gente encerrar, queria saber de você o seguinte. A gente tá em meio a uma pandemia. Tem muitas pessoas que estão se queixando sobre ansiedade, irritabilidade, enfim, as pessoas estão estressadas porque estão em casa, muitas pessoas estão sem trabalhar. Existem alguns alimentos que podem ajudar a gente nesse processo? Quer dizer, podem diminuir esse quadro de ansiedade que as pessoas estão sentindo, de maneira geral? Então, existem alimentos que podem contribuir pra diminuição da ansiedade por terem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, né? E aí, dá uma... Controla a sensação de calma e de relaxamento. São eles o açafrão, as oleaginosas, frutas vermelhas e cítricas, peixes ricos em ômega 3, como o salmão, também a camomila, que todo mundo já conhece, o chá verde, o chocolate amargo, que ele aumenta os níveis de serotonina, que é o precursor do... precursor, é... neurotransmissor do humor, responsável pelo humor, e também o leite, que ele contém triptofano, que também aumenta a produção de triptofino, de serotonina. Também é bom evitar alimentos estimulantes, como café, né, energético, bebida alcoólica, refrigerante, chocolate ao leite, e também um excesso de açúcar e de gorduras. Muito legal, né? Infelizmente, o nosso tempo está acabando aqui. Eu quero te agradecer pela tua participação aqui com a gente hoje. Quero te dar parabéns pelo teu trabalho, não só por você cuidar da nutrição das pessoas, mas também por você ter esse cuidado, de cuidar do psicológico delas também, do emocional, né? De entender que isso tudo é interdisciplinar, né? Que é complexo, não é uma coisa só, né? Então, parabéns por isso, viu? Muito obrigada, muito obrigado, pelo convite mais uma vez. Agradeço muito, eu estou muito feliz de estar aqui. Imagina, assim que acabar a pandemia, você vem aqui no estúdio para conversar com a gente aqui. Tá bom. Gostou da entrevista? Eu adorei. E a semana que vem a gente volta com mais Ponto de Encontro, você fica agora com o Jornal da Band. Um beijo muito carinhoso e até lá. E até lá. TVB, afiliada integrante da rede Bandeirantes de televisão.